Praticamente ali, Marco, você ajudou a construir o Batalhão de Forças Especiais. Literalmente, com as próprias mãos. Literalmente, porque a gente chega nas Forças Especiais e... Como é que se chega nas Forças Especiais? A forma mais difícil possível. Lá no 25 já, a gente... Há uma triagem. Assim, a triagem no 25 começa... Estou dando spoiler aqui do meu livro. Já começa nesse estilo. Que porra é essa aqui? Todo mundo junto, os voluntários para ir para o F.E. Que porra é isso aqui? Tudo isso aqui para o F.E.? Aí um olha para o outro, sei o quê. Olha só. Quem não sabe nadar aí? Porra! Eu estou falando. Quem não sabe nadar? Aí... Ordem! Quem não sabe nadar? Levantar o braço esquerdo. Aí o nego levanta, o nego levanta, o nego levanta, sei o quê. Vocês estão malucos? Vocês vão para aquela porra lá, curso de comandos, a água o tempo todo. Vão morrer lá, vão botar a culpa na gente. Sai de forma. Ó! Que porra é essa? Não sabe nadar, quer pôr, é feia, sei o quê. Eu nadava, eu me safava no nado, eu já nadava alguma coisa. Porra, a galera, quem era a galera que estava lá? Porra, jovens, né? Predominantemente do subúrbio, Baixada Fluminense, pessoal de poder aquisitivo baixo, não tem natação, né? Se não morar do lado de uma poça d'água, não tem natação. No máximo aquele nado de rio ali. É, e aí, pô, aquilo ali, um capitão, né? Falando aquilo ali, o nego, caramba, esse cara, pô, graças a Deus que ele me falou, eu meti o pé. Mas aí o pessoal que foi, que enveredou, resolveu encarar, aí a gente chegou lá e começou o massacre da Serra Elétrica, a seletiva, né? Já começou bem, já. A seletiva. Quando vocês lerem lá no livro como é que foi a seletiva, vocês vão ver que... Mas foi bravo. Balançar, roseiro. Aí entramos, né? Entramos, meu grupamento entrou, pouca gente, a grande maioria foi eliminada ou pediu pra ir embora, né? Porque o negócio foi boçal, viu? Foi boçal mesmo. Boçal do cara... Não aliviaram vocês, não, não falaram assim, não. Esses caras estão chegando agora? Não estão acostumados? A impressão que a gente tinha é que os caras nos odiavam. Tipo assim, o que essas porras estão fazendo aqui? O que essa escória está fazendo aqui no meio da gente? Era a impressão que a gente tinha. Os caras olhavam pra gente, mas depois que você sai comandos e você se depara com o candidato, com o aluno, e aí você entende o que é que eles... Aquelas certas atitudes, né? Pelo contrário, você, o instrutor, ele tem uma extrema admiração pelo aluno. Extrema. Porque ele passou por aquilo, ele sabe o que aquele cara vai passar e ele sabe o que aquele cara espera daquilo ali. Cara, isso é muito foda isso que você está falando, porque não existe, né, Marco, a possibilidade de ter, por exemplo, um instrutor lá do comandos que nunca fez o que o aluno está fazendo. Zero. Isso é muito foda, né, numa formação militar. Zero. Zero, zero, zero. E aí, rapaz, entramos, teve a seleção, a grande maioria foi embora, ou desistiu, como falei, e aí a gente foi, entrou e foi para o... Tomou contato com a realidade de que era uma pequena, na verdade, uma subunidade, uma companhia, era um destacamento, né? Meia dúzia de oficiais e sargentos, meia dúzia de oficiais, meia dúzia de sargentos, e uma instalação toda improvisada que cumpria a missão mas olha a estrutura que tinha. Era batalhão de forças especiais no nome. Não tinha nenhum capo-soldato, esses foram os primeiros a chegar. Zero, zero, zero. A gente chegou lá e os caras, porra, tudo escroto. E aí a gente, porra, cara, não tinha nada, estrutura zero. O que faltava de estrutura, né, e de recursos, sobrava em determinação, né, tanto deles e da gente. A gente também não tinha porra nenhuma. Imagina, recruta, né? Tinha alguns antigos, é verdade, mas soldados, cabos dos soldados, né? Diante do desconhecido. E essa era a grande questão. O desconhecido, totalmente desconhecido. Era desconhecido de oficiais e sargentos, daquele grupo de forças especiais, era desconhecido de oficiais e sargentos. Não entravam lá, viu? convencional, não entrava no destacamento. Um ou outro entrava e ia até certo tipo, nossa, a gente ia ação e tal, mas não circulava, não. Sempre vinha. Eu vi isso. Eu vi isso. O oficial chega assim, que porra, tá fazendo o que aqui? Não, não, não. Mete o pé daqui. Sai. Sai daqui. Tipo, enxotava assim. Os caras eram foda. Porque tinha muita coisa sensível lá. Eles sabiam disso. Eles queriam preservar. Enfim. E aí começou, né, cara? Começou tudo.